Mas vamos falar de bolo agora, gente? Porque falta uma semana para o aniversário do Mulheres, que é ansiedade. E ontem nós começamos a acompanhar uma acirrada disputa entre confeiteiros fãs do programa. Quem vencer será responsável ou responsável pelo bolo da nossa festa. Olha que responsa! E hoje é dia de conhecermos a história e a criatividade da Lini Lores. Vamos lá! Tô chegando aqui no Tato a Pé para conhecer mais uma participante do bolo de aniversário do programa Mulheres. E ela já tá aqui me esperando. Tudo bem, Lini? Prazer te conhecer. Obrigada. Muito obrigada. Você tem uma confeitaria? Tenho uma confeitaria. Que linda! Parabéns! Obrigada. Mas eu quero conhecer direitinho essa história, pode ser? Vamos lá conhecer. A minha relação com o programa Mulheres vem de muitos anos. Eu chegava em casa do colégio e via minha mãe e minha avó assistindo, anotando todas as receitas para fazer no dia posterior. Comecei por causa da minha mãe e da minha avó, que foram as minhas inspirações. Aprendi tudo com elas, mas foi num momento de muita necessidade que eu tive que ir trabalhar. Meu primeiro local de trabalho foi na porta de uma faculdade, aqui na Zona Leste. E com uma criança pequena, porque eu fui mãe muito nova, eu tinha que trabalhar. Só que mesmo assim, ainda era pouco. Conheci uma outra pessoa que tinha um ponto lá no Brás, no bairro do Brás. E ela vendia marmita, marmitex mesmo. Ela falou assim, olha, quando eu ofereço a minha comida, você oferece o doce. Durante o dia, eu trabalhava no Brás. À noite, eu trabalhava na porta da faculdade. E eu passava a minha madrugada produzindo. Aqui foi a concretização desse sonho, é isso? Foi a concretização do meu sonho e do sonho, acho que da minha mãe e da minha avó. Eu fico emocionada de falar, porque o sonho da minha mãe era ter uma confeitaria. E ela não conseguiu. E eu realizei e estou aqui, por mim e por elas. E temos aqui um belíssimo Emmy de Mulheres. Que bolo lindo, Aline! Essas cores! Quais foram suas inspirações? Sim, sim, foi inspirada no programa. Eu trago aqui como referência um bolo alegre, feliz, que eu acho que vai representar muito. E eu acho que o bolo transmite a alegria que o programa é. E eu acho que ele hoje está representando, um pouquinho da minha história vai representar lá no programa. Eu trouxe uma massa de red velvet, um recheio de brigadeiro branco, pedaços de morango e em cima é um mousse de leite ninho. É uma receita fácil e simples que elas vão poder fazer e vender. Você tem um padrinho muito especial para te ajudar nessa jornada aqui, gostou? Padrinho! Tem sim! E pera aí que eu vou buscar ele, já volto. Calma aí! Nossa! Inspiração! Estou muito feliz. Acho que não poderia ter pessoa melhor. Acompanho ele também já há algum tempo. E o Stefano é Stefano, né gente? Minha relação com mulheres começa há 10 anos atrás. E é uma relação de muito amor. Porque eu vejo que nesses 10 anos minha evolução diante das câmaras, minha evolução ensinando as pessoas de casa, é simplesmente uma relação de amor, família, carinho. Eu como confeiteiro já vou dizer uma coisa. Tá lindo! Tá lindo demais, né Stefano? E a primeira impressão que me dá já é o logo do Mulheres. Eu não sei se foi isso que você se inspirou, mas olha as cores. Gente, tá muito, muito, muito lindo. Bom, pra mim eu tenho alguns critérios quando me chamam pra avaliar um bolo. Certo. Primeiro, é quantidade de massa pra quantidade de recheio, pra mim tá perfeita. Umidade da massa. Ótimo. Tá bem molhadinho, ó. Tá vendo? A gente consegue ver bonitinho, então outro ponto. E o ponto principal, eu acho que é de qualquer receita, de qualquer, tanto bolo, quanto salgar, qualquer coisa, é o sabor. E pra mim, de 10, de 0 a 10 o sabor tá... Vou pegar mais um pedacinho pra eu ter certeza. Que nota será? De 10 tá 12, vai. Aêêêêê! Então eu acho que vai ser incrível, uma experiência única. E vou ficar muito feliz em ter o Stefano ao meu lado, me acompanhando, me auxiliando. E eu acho que já deu tudo certo. Então vou ajudar a Aline pra gente ganhar essa competição aí no que ela precisar. Tô junto com ela. Vai ser competitiva, Aline? Muito! Eu também. Então deu certo, ó. Vai dar certo. Que dupla! É isso. Adorei, então vamos brindar aqui. Um cafezinho, bora? Sem dúvida, é uma doce batalha. Que bolo lindo! E olha que de competição o Stefano entende, hein? Obrigada, Aline, por esse bolo lindíssimo. O Stefano também, muito obrigada a você pela ajuda. O Instagram da Aline é arroba lores underline aline, arroba lores underline aline. E do Stefano é arroba Stefano Zachini. Lembrando que a votação do bolo de 44 anos do Mulheres vai acontecer nesta sexta-feira, também no nosso Instagram. Não perca, amanhã tem o terceiro episódio, tá? Dessa disputa. E a gente vai conhecer qual é o terceiro bolo, tá bom? E a gente vai conhecer o terceiro bolo, tá bom? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto